Bom dia a todos e a todas, dando início à reunião extraordinária. Para a eleição de representantes da comunidade externa no Conselho Universitário da UF e também para a eleição de representantes da comunidade no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CPEX. E para o Conselho de Curadores também. Então, prezados e prezadas, conselheiros do Conselho Universitário da UF, em termos de agilizar o processo, a mesa está propondo que nós façamos primeiro a eleição dos representantes da comunidade no CPEX e no Conselho de Curadores. E, nesse sentido, para a eleição da representação da comunidade no CPEX, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UF, nós temos duas vagas a serem preenchidas e nós temos dois candidatos. Os candidatos para o CPEX são... A primeira candidatura é de Assis de Paula Lobo, titular, e Maria Felisberta Batista da Trindade, como suplente, representando a Associação de Professores e Nativos da USP, a ASP-UF. A segunda candidatura vem da Associação Fluminense de Engenharia e Arquitetos e o titular se coloca o José Geraldo Lamas Leite, como titular, e suplente, James Howe. Então, para o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, nós temos duas vagas e duas chapas concorrendo, titular e suplente. Para o Conselho de Curadores, nós temos uma vaga e apenas uma chapa, que vem da Associação dos Professores e Nativos da USP e o titular é José Jairo Araújo de Souza e o suplente é Sidney Gomes. Eu proporia ao Conselho que nós aprovássemos por aclamação, uma vez que nós temos duas vagas para o CPEX e duas chapas, e temos uma vaga para o Conselho de Curadores e uma chapa. Então, aqueles que forem a favor de que seja aprovado por aclamação, fique como está. Algum voto contra? Alguma abstenção? Então, aprovado para o Conselho de Ensino e Pesquisa as chapas que eu acabei de mencionar há pouco. Passando agora aos representantes da comunidade, no Conselho Universitário da UF, nós temos quatro vagas a serem preenchidas e temos sete chapas candidatas, quatro vagas e sete chapas. Cada membro do Conselho Universitário poderá votar em até quatro chapas. De uma a quatro chapas, ou, evidentemente, que a abstenção também, anular voto, tudo isso é possível porque faz parte do jogo eleitoral. Mas cinco votos em cinco chapas anula o voto, certo? E qualquer rasura, certamente, também anula o voto. A mesa está propondo que nós dermos a oportunidade para que as chapas se apresentassem, se assim o desejarem, brevemente, para que sejam conhecidas as suas propostas, evidentemente que brevemente, para que todos tenham conhecimento. Até quatro chapas. A contagem, você soma os votos de uma certa chapa e, evidentemente, quem tiver mais votos é eleito. Vota a voto. Não tem nenhuma dificuldade em estabelecer os ganhadores. Então, por ordem alfabética, eu chamaria a primeira chapa, que é Cresos Vinícius, Depes de Gouveia e Evande Souza Falcão. Querem se apresentar para fazer algum pronunciamento? Dois minutos, por favor. Bom, meu nome é Cresos Vinícius Depes de Gouveia. Mais próximo. Fui durante muito tempo diretor do Centro de Ciências Médicas, três vezes diretor da Faculdade de Odontologia. Durante todo esse tempo, participei do Conselho de Ensino e Pesquisa, participei do Conselho Universitário. E, na realidade, hoje venho como representante da comunidade, tentando fazer com que eu possa colaborar com a Universidade Federal Fluminense na busca da sua qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Lembrando sempre que a extensão não é a terceira cultura da universidade, não. A extensão é, fundamentalmente, o eixo do ensino e da pesquisa na universidade. Desculpe a derrapada. Tchau. Então, essa foi a apresentação do professor Cresos, que lidera a chapa, que vem da representação do Conselho Regional de Odontologia. Próxima chapa, o professor Eduardo Henrique de Castro Araújo e Marcial Luiz Maiato. Pela Associação de Identidades de Usuários do Canal Comunitário de Niterói, TV Comunitária. Bom, senhores conselheiros, meu nome é Eduardo Henrique, meu companheiro de chapa, Maiato. Nós estamos aqui apresentados pela TV Comunitária de Niterói, que é uma associação que engloba diversas entidades, que faz a disputa para a comunicação, que hoje em dia nós vemos que é um dos elementos centrais no debate político brasileiro. E nós, com uma capacidade muito pequena, e precisamos, portanto, crescer nessa capacidade de intervenção nos processos políticos e sociais, para que, de fato, a comunicação seja democratizada nesse país. A universidade, nesse momento, passa por ataques que nós já sabemos quais são os objetivos desse ataque, que é a privatização do ensino. Nós sabemos que esse documento que foi dado divulgação pelo Banco Mundial é um assinte à universidade e às soluções propostas para a solução do endividamento do país. Nós sabemos que não existe possibilidade nenhuma de uma universidade construir aqui no Brasil pensando em cobranças de mensalidade. O que nós sabemos é que a universidade tem que ter pública, ela tem que ser de qualidade e ela tem que ter uma referência social. Essa referência, ela se dá exatamente na comunidade. A Universidade Federal Fluminense, ela tem uma capacidade de trabalhos na área de extensão muito grande. No entanto, pouca divulgação. É necessário que a universidade procure essa referência na sociedade. É necessário que a universidade introduza novos elementos da sociedade dentro da comunidade universitária, não somente através da participação no Conselho, mas através de uma política maior, em que a gente possa, de fato, ganhar essa representação nas diversas entidades que compõem a sociedade, antigamente niteroense, hoje em dia, pela expansão da própria universidade em todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós aqui estamos como representantes da comunidade externa, UF, com o intuito de colaborar neste processo de luta, de reconhecimento da Universidade Federal Fluminense. Obrigado. Chamamos, então, para usar a palavra, a chapa composta pela Geralda Freire Marx, Ângelo Mário do Prado Peçanha, representando a Fundação de Apoio ao Ensino Superior de Bom Jesus de Itabapuana. Dois minutos, por favor. Bom dia a todos. Eu venho por uma representação do interior, apesar de o meu trabalho na universidade ter uma representação de todas as unidades da sede do interior, porque eu faço aqui, na assessoria do Magnífico Reitor, um trabalho de interface da universidade com os parlamentares do nosso Estado, solicitando emendas e recursos para os projetos da universidade. A FAESP, da qual eu represento, sou uma das fundadoras, eu e a professora Maria Helena, da Engenharia, ela foi criada para dar apoio aos alunos, aqueles alunos que são de Bom Jesus e áreas adjacentes, que vinham estudar em campos, vinham para Itaperuna. Então, a gente criou uma fundação para dar apoio a esses estudantes. Essa fundação continua se mantendo em Bom Jesus, é uma coisa, uma fundação pequena, mas realmente presta um grande apoio social aos estudantes. E, em nome da fundação, eu, que a minha origem é de campos e agora estou aqui já há algum tempo na reitoria, e o professor Ângelo Mário do Prado Peçanha, que é de Macaé, do nosso Instituto Macaé, estamos aqui solicitando o apoio e o voto de confiança de vocês. Obrigada. Damos agora a oportunidade à próxima chapa, formada por Heitor Luiz Soares de Moura e Sérgio Nisquier, que estão se colocando como representantes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Bom dia a todos, vamos ser extremamente rápidos. Meu nome é Heitor Soares de Moura, eu já pertenço a esse Conselho há algum tempo, com muito orgulho, inclusive, dessa participação ininterrupta por um período grande. E, mais uma vez, me animo a apresentar o meu nome, junto com o colega Sérgio Nisquier, representando o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que muitos podem não ter esse conhecimento, mas que agrega 150 mil profissionais, engenheiros, agrônomos, geógrafos, geólogos, no seu quadro, em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que haja representações da comunidade que, efetivamente, a representem. E, com esse intuito e com esse objetivo, é que eu estou lançando e me inscrevi, e estou pedindo o voto dos colegas conselheiros. Muito obrigado. Passando, agora, a próxima chapa, chamamos a professora Ismênia de Lima Martins e o professor Damasceno, como titulares de suplente, Raimundo Nonato Damasceno. Bom dia. A professora Ismênia é a titular, mas hoje ela está na comemoração lá dos 50 anos do curso de História. Ela é uma proeminente professora do curso, ela é a decana e a professora Idil, que é a presidenta da ASPE, é a presidenta também, e as duas estão lá. Então, eu vou falar no nome da nossa chapa. Na verdade, nós representamos uma instituição, então a nossa posição é sempre institucional. Embora a gente tenha grau de liberdade, mas quando o assunto é mais sério, a gente discute lá. Então, a ASPE, a Associação dos Professores, já fez 25 anos e eu considero o maior repositório de conhecimento existente, talvez aqui em Niterói, fora a Universidade Federal Fluminense. Se a gente considerar que são 35 anos a vida acadêmica de um professor e multiplicar pelo número de professores, a gente teria, associados da ASPE, são 600 professores mais ou menos. A gente teria 21 mil anos de experiência. Se considerar que parte desse conhecimento é comutativo e original só 10%, então a gente tem 2 mil anos de conhecimento e de sabedoria. Então, a ASPE é um repositório de sabedoria, é um repositório da história da UF, e é um patrimônio da UF e do Brasil. A nossa chapa, que é institucional, a professora Isménia e eu, reduzimos, redigimos brevemente essa chamada, que eu vou simplesmente ler e acabar a minha fala. Nós, Isménia de Lima Martins e Raimundo Damasceno, a professora Isménia é da história, eu sou o coordenador do NAB, que é o Núcleo de Estudo de Água e Biomassa, que foi construído, eu coordenei a construção com o apoio dos vários reitores, o professor Cícero, o professor, o professor, todos os professores, passaram por três professores. O professor, agora me deu. Já passei três minutos? Tá. Então, candidatos, o professor Roberto e o professor Sidney e o professor Cícero, foram os três, todos deram apoio na construção do NAB. Nós, candidatos, nos apresentamos à reeleição como representante da ASF no CUV, fomos escolhidos por nossos compromissos com a universidade pública, gratuita, laica, plural e comprometida com a promoção da justiça e igualdade social. Em nome desses princípios republicanos, pedimos o seu voto. Muito obrigado. Passamos agora à próxima chapa, que vem pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP Niterói, Rodrigo Posta de Souza, Rejane Dias Correia Machado. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. Eu sou o Rodrigo Posta de Souza, que é companheiro da Rejane, também compondo a chapa pela indicação do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação no Núcleo de Niterói. Nosso sindicato tem 40 anos de existência, mais de 70 mil filiados em sua base, na defesa intransigente da educação pública, gratuita, de qualidade, solidariedade laica e socialmente referenciada. A gente se apresenta aqui como parte de uma articulação também de defesa de direitos democráticos. As universidades hoje, inclusive, foi parte da pauta mais cedo o tema da UFMG. Então, aqui, no intuito de nos somarmos na defesa dessas liberdades democráticas, na defesa da educação pública e, evidentemente, da autonomia dos três segmentos da universidade. Bom, uma apresentação breve. Não quero tomar muito tempo também de todos e todas. E peço voto. É a primeira vez que eu peço voto para mim. Já pedi voto para muita gente, para muita chapa, mas, para mim, efetivamente, e para a companheira Rejane, é a primeira vez. É isso, pessoal. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. E, na verdade, o voto a gente está pedindo para a gente, mas não é para a gente. Na verdade, nós estamos aqui representando uma categoria que acredita que pode contribuir muito nesse enlace maior entre a universidade e a educação básica do município. E a gente conta com o voto de vocês. Encerrando, as chapas foram apresentadas em ordem alfabética do seu titular. Chamamos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Niterói, Sérgio Luiz Pinheiro Santana e Luciene Saldanha Araújo Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer aqui uma pequena leitura para fazer a apresentação da chapa. Senhoras conselheiras e conselheiros, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição tradicional, tendo como objetivos a defesa do Estado Democrático, dos direitos humanos e sociais e a estabilidade das instituições. A subseção da UAB de Niterói entende ser da maior importância a participação de seus representantes no Conselho Universitário da UF, como membro da comunidade, não somente pela importância da Universidade Federal Fluminense no cenário acadêmico nacional e internacional, mas também pelo atual edifício momento político do país, onde diversos ataques de órgãos externos têm ocorrido contra as universidades públicas, tais como a Universidade Federal de Santa Catarina, a de Minas Gerais, dentre outras, com truculência e de respeito aos direitos fundamentais básicos. Tendemos pela necessidade de fortalecimento da defesa das instituições, quanto ao recrudescimento de posições reacionais e contrários à liberdade de educar e do pensar, inclusive pregando a punição de professores, aliado aos inúmeros retrocessos nas áreas sociais e nos direitos humanos, diminuição das políticas públicas e a criminalização dos movimentos sociais. Nesse contexto de congelamento de políticas sociais e de ataque à universidade pública, a UAB de Niterói deseja contribuir com o fortalecimento das nossas instituições e das atividades fins de pesquisa, ensino e extensão, apresentando o nome dos advogados. Sérgio Santana e Luciene Saldanha, profundo conhecedores da Universidade Federal Fluminense e tradicionais militantes dos movimentos sociais e desta UAB de Niterói. Só complementando que eu e a Luciene atuamos aqui na Procuradoria durante muito tempo, ela está na seccional de Niterói, eu estou lá na Procuradoria Regional da Federal, lá no Rio de Janeiro, mas eu fiz o meu mestrado aqui, minha graduação, meu doutorado em Ciência Política e temos atuado aqui nos movimentos sociais, eu fui do movimento estudantil, militante, diretor acadêmico de Direito, de Economia, no DCE e na época do Azuf, do Cintuf. Então, eu tenho uma participação nos movimentos, a Luciene também. E hoje, para finalizar, eu sou membro da UAB do Rio, eu estou no meu terceiro mandato de conselheiro da UAB do Rio e sou do Estudo de Advogados Brasileiros. Então, inclusive, lá no IAB, a gente recebe várias indicações de projetos de lei e nós analisamos a constitucionalidade e a inconstitucionalidade. Eu tenho um parecer de 23 laudas sobre a inconstitucionalidade do Escola Sem Partido. Então, eu acho que essa ponte, ela vai ser importante também em relação a esses movimentos institucionais. Muito obrigado. Encerrada essa parte da apresentação das chapas, nós procederemos à chamada individual dos conselheiros e conselheiras para que passem aqui na mesa, peguem a cédula que está publicada pelos membros da mesa, pelo menos um membro da mesa, e depositem o voto nessa urna. Chamaremos um pouco, e tem uma cabina indevassável também no canto, se ele desejar assinalar o voto. Para que a gente tenha uma celeridade na votação, sem atropeiros, evidentemente, chamaremos um pouco em fluxo as pessoas para vir até aqui, o conselheiro Flávio Augusto Prado Vasque, que está com um probleminha de locomoção. e, dando sequência, eu vou fazer a votação dos membros da mesa para que a gente possa, no caso, ter as realidades, ficar livre. Então, eu chamaria o professor Palharini para que assinale o seu voto. chamaria também a Juliana para o seu voto. Eu próprio vou também assinarar a minha votação. Agora, na ordem que foi me passada pela Secretaria dos Conselhos, eu vou chamar os conselheiros que irão votar. e, primeiramente, o professor Sidney Luiz de Matos. Vai, marca. Chamo também o professor Antônio Cláudio. Não está presente. Chamo o professor Roberto de Souza Salles para a votação. e, na sequência, chamo a professora Alessandra Siqueira Barreto. Então, senhoras e senhores, o professor Antônio Cláudio natureже ouvir a votação, e, na sequência, deve ser o senhor e quem designa E a outra pessoa de alguma людей e não tem o senhor e não tem o senhor queiversar e não tem o senhor chamo Regina a suplente Regina Fernandes a suplente a suplente a suplente a suplente Amém. As duas listas foram, no caso, assinaladas as votações por duas listas independentes e o resultado final da votação foi Os quatro primeiros, então, são Cresos, com 39, e Heitor, são os mais votados, com 39. Em seguida, vem Rodrigo, com 38, terceiro lugar. E, para o quarto lugar, nós temos aqui empatados Ismênia e Sérgio Luiz, com 35 votos. Então, o que diz o regimento sobre a questão do empate? Um parecer aqui, jurídico. Heitor, você tem conhecimento da resolução? Pessoal, eu coloco a apreciação do Conselho, o seguinte encaminhamento sobre a decisão da quarta vaga, porque nós temos já Cresos e Heitor, em primeiro lugar, com 39. Em seguida, nós temos Rodrigo, com 38, e empatados Ismênia e Sérgio Luiz, com 35. E existe um certo cipoal aí de resoluções sobre o desempate? Então, como presidente aqui da banca, eu encaminho a comissão de legislação e normas para que possa fazer um parecer e trazer aqui o resultado para que o Conselho possa, no caso, homologar essa quarta posição em relação à representação do Conselho. Alguém quer se manifestar sobre isso? A minha proposição é que essa quarta posição, três posições já estão definidas pela maioria dos votos, que seria, no caso, Cresos, Heitor e Rodrigo. Agora, estão empatados na quarta posição a Ismênia e o Sérgio Luiz, com 35 votos, e têm que consultar o regimento sobre a questão do desempate. Em virtude da dificuldade técnica e das várias possibilidades de interpretação, se é que existe, porque certamente vai existir uma situação em que a gente vai poder, a comissão de legislação e normas vai se debruçar sobre isso e trazer um parecer para a próxima reunião do Conselho, onde essa quarta vaga estaria já definida. Essa é a proposição. Certo, isso pode ser realmente, é bem provável que seja isso, mas para não nos precipitarmos em relação a isso e ter um reverso, então eu proponho que, certamente, na próxima, a gente homologa essas três vagas aqui, porque foi o resultado, e a quarta vaga fica ainda para ser, no caso, definida pela Comissão de Legislação e Normas e consolidado aqui pelo Conselho Universitário. Bem, então, passamos a homologação, então, dessas três vagas no Conselho, e essa quarta vaga ainda fica para ser definida na próxima reunião. Então, está encerrada a votação. Obrigado a todos e um bom fim de tarde. Obrigado. 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 Obrigado.